Olá amigos. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações antes de passar para o nosso vídeo. Novos episódios do Imanet estarão no meu canal. A série diária Imanet, que reuniu o público na temporada que deixamos para trás nas telas do Canal 7, fez um grande sucesso. As classicações da série, que conseguiu impressionar um grande público em sua primeira temporada, foram ainda melhores do que algumas das séries de TV nos canais de televisão convencionais. Com o trabalho dedicado dos atores da série protagonizada por a Lili Breencian e Slá Torkoglu, os episódios exibidos nos dias de semana atraíram grande adrenção até o final da temporada. A Lili Breencian, que assistimos com o personagem Iman, foi um dos atores mais comentados no período em que a série, que chegou ao final da temporada com seu 25º episódio em junho, estava no ar. Seiyan continua a atrair a atenção de seus fãs durante o período de verão. A Lili Breencian ficou em terceiro lugar com 51.412 mensagens na pesquisa mais comentada sobre atores masculinos realizada pela Adba TV entre 12 e 18 de julho no Twitter. Em nome do jovem ator que segue Kerem Bursin e Alpnavrush, estar nesta lista em um momento em que a série não está no ar se destaca como um sucesso muito importante. Seiyan, que interpretou muito bem o personagem Iman na série Imanet, agora está de férias. No entanto, seus fãs continuam portando sobre ele nas mídias sociais. A Lili Breencian, por outro lado, ocasionalmente publica poses de férias em sua conta do Instagram. O número de seguidores do jogador também aumentou para 262 mil. Seiyan, que aumentou rapidamente o número de fãs, também recebe comentários muito positivos de seus seguidores. Na pesquisa, Onursa Itiaran é o único nome deixado pelo jovem ator que não está no ar atualmente. Os outros oito nomes da lista estão atualmente na tela com suas séries de TV, o que é uma vantagem importante postar entre os nomes mais comentados. No entanto, apesar dessa situação, a Lili Breencian, o belo papel principal da série de TV Imanet, dá uma mensagem importante ao superar todos os outros nomes famosos, exceto Kerem Bursin e Alpnavrush.